O que é o seu like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative o notificação para receber a informação. O decreto não remata o governo australiano se apoiou o patrulhamento fronteira em Rua Mãe Timor-Leste onde garante a segurança e a fronteira Sira. Aprova, atribuição, poder tomar para o senhor ministro de defesa. O senhor ministro de defesa vai assinar a corrida do ministro de defesa australiano com o projeto de atividade e infraestrutura na instalação para a portuguesa. Então, nesse momento, o senhor ministro de defesa precisa de portuguesa. O senhor ministro de defesa é o governo anterior, o governo, o sétimo governo, o senhor ministro de defesa e a corrida da Austrália é o senhor ministro de defesa e o senhor ministro de defesa para a patrulha e a fronteira Sira. Então, para ir a Né e para a Rua Sira não vai funcionar. O senhor ministro de defesa e o senhor ministro de defesa e a recuperação australiana é o senhor ministro de defesa e a construção para a facilidade Sira portuguesa para não ir a Rua Sira e o senhor ministro de defesa e o senhor ministro de defesa e a Rua Sira não vai funcionar. E o senhor ministro de defesa e a Rua Sira não vai funcionar. E o senhor ministro de defesa e a Rua Sira não vai funcionar. E o senhor ministro de defesa